Salve rapaziada, antes de começar o vídeo, vamos bater o recorde de like, que é 110 likes, que eu sei que nós consegue E se liga na promoção que o Lucas está fazendo pra vocês, comprou 7 águas, leva grátis, um boné ou um copo, vai ficar de fora dessa? E se inscrevam no canal dos meus parceiros, vão lá, os moleques que fazem vídeos de gameplays, você que curte gameplays e tudo Vai lá, se inscreve e tamo junto, vamos pro vídeo e falou E eu começo mais um vídeo aqui, como vocês podem ver, tem um aviso chave aqui no meu quarto, muito rígido E né, graças a Deus a gente tá conseguindo cumprir, não é não galera? Vai quebra porra! Vou arrumar essa porra aqui, que eu não sou neões, que iria A gente tá aqui é essa porra, essa porra que tá torta, parça Mas será que vai ficar outro pra vocês, velho? Tá faltado, seu amigo? Então a gente vai fazer um vídeo aqui, uma tag, com participação dentro desse cabo aqui, esses cabos Ih, tô com cero! Caralho, e Daniel aqui ó, é nóis E é a tag... Pergunta de resposta é você E é a tag pergunta de resposta, explica aí Daniel É o seguinte, vai ter uma pergunta por cada rodada, por cada rodada vai ter uma pergunta, são dois participantes Quem bater primeiro, responde, quem errar a resposta, leva a chinelada Ei filho da praia, arra do diado Que viagem é essa? Vamos para a primeira pergunta, rapaz A mão na orelha, a mão na orelha, a mão na orelha, segura Para que serve Viagra supositoria? Pra supor, morga, uma piroca dura? Não, não, não Caralho, vai, vai, vai Ó a resposta, para a bunda mola Toma esse ovo que vai vai Nossa, moleque vai ser em cabeça Ai, cara, de coro, de cara, de cara Onde? Vai cara Seu buceta Eita... Cara, maluca O bagulho é louco tio O menino pergunta para o papai noel Papai noel, o senhor adió Parou Escolha ele vai Não, acostem Vai, porque a mata é verde Um, dois, mais dois Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, mais dois Se liga, rapaziada, um doblequinho É sim, é, é Doblequinho Foda-se Deixa eu ajeitar aqui meu boné Porque não esquece mais chave e acerta tudo Qual é o melhor remédio para o gol? Para onde o gol? Sim Como vai? Mas não? Comida Colírio de E Vai, mete ela ali nessas coxas Vai, vai, vai Para que serve Óculos Feito Me dê a chinela E aí, escolhe, escolhe Eu escolho Na coxa Doas no mesmo canto Alcubinho que não tem álcool E o vinagre Caralho Ovinho Caralho Ovinho Caralho Ovinho Costela Costela Ai Cotovelo Arrapeado A palma A palma A palma O que o Batman faz para abrir a garagem? Ele bate no portão? Ele bate no portão? Ele bate no palma Então é isso, rapaziada Eu perdi aqui, né? E pá Vou ter que levar dois chinelados Porque eu fui o vendedor E pá Bora, é nele agora, Matos É nele Pega ele Agora é Júnior Júnior Só uma, só uma, só uma, só uma Vá Pera aí, pera aí Então, rapaziada Vocês lembram daquele vídeo de lá Que eu fiz com o Daniel Que aí Que Júnior ia levar a lapada Ele vai vir agora Ele não aceitou Chora Ele vai levar a lapada Vai levar a lapada, véi Faltando Pega Matheus 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 Vem aqui Cor pra pegar, cor pra pegar Você consegue pegar ele Você consegue pegar ele Ai meu Deus Pega Matheus Segura, segura, segura Segura, segura Segura, seus burros Beleza, finaliza Finaliza, macho Pega a chinela Tem pra que a chinela, não Pega aqui, homem Pega aqui, vai Finaliza Pega os dois, no chão Pega homem, você tá com medo do que? Ai, viada Então é isso, rapaz, viada Ei, tá bom Ei, tá bom, boy